Olá, bom dia meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, tá na cidade, tá acompanhando o Agro Record nesta manhã de domingo, a primeira do mês de maio, né? Nosso primeiro programa em maio, agora hoje dia 7 de maio de 2023. Confere só o que a gente preparou pra você. A boa colheita do milho é motivo de festa. Vamos mostrar as delícias do Festival Gastronômico realizado em Santo Antônio de Goiás. Também vamos mostrar as atrações e novidades do mundo agro na exposição agropecuária de Anápolis. Desvalorização da rouba do boi preocupa os pecuaristas. Se manter o animal no pasto vai ter um custo maior e se vender barato também pode tomar prejuízo. E ainda, uma reportagem especial sobre o dia da roça. Tem trabalho pesado, mas também tem muita comida boa de dar água na boca. Gente, a roça é bom demais, né? Tudo isso e muito mais a partir de agora no Agro Record. Vem com a gente! Em Santo Antônio de Goiás, a celebração da boa colheita do milho é motivo para um festival gastronômico. O protagonista das receitas é claro, né gente? É o queridinho dos goianos. Tem pamônia, chica doida e muitas outras delícias do milho. Quem foi lá aproveitar tudo, conferir de pertinho, foi o Douglas Fernandes. Claro que a tradicional pamonha quentinha estava presente na festa. Mas quando se trata de milho, haja criatividade para elaborar pratos saborosos e diferentes. No Festival Gastronômico do Cerrado e Festa do Milho de Santo Antônio de Goiás, conhecemos a vovó Elci, que criou o Acarajé Goiano. Bolinho de milho recheado com linguiça caseira, vinagrete e frango desfiado. Uma delícia! Muito diferente! Hum, hum, hum! Parabéns! Maior sucesso aqui, todo mundo come hoje, amanhã volta, volta de novo, fazendo fila para comer a novidade. São 42 estandes de comidas variadas, espalhadas num espaço de 10 mil metros quadrados. Todos precisam apresentar uma receita que leve milho. Que tal um crepe à moda francesa com um toque goiano? O Romeu aperfeiçoou a receita com creme de milho. Pensa num trembão. Ai, tá quente! Tá quente! Hum, que delícia! Deu uma pitadinha goiana, muito mais saborosa. Fica bonito ainda, né? Exatamente! Você vê aquela coroa de queijo torradinho em cima, né? É tanta coisa boa que fica difícil escolher o que comer. Quem apareceu na festa ficava em dúvida diante de tanta opção. Vamos ver se sobrou alguma coisa, porque você comeu muito, né? Nós vimos e aí chegamos aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aí. Eu não consegui nem decidir o que eu vou comer primeiro. Muita culinária top aí, hein? Vamos avaliar uma aí que a gente vai ficar firme nela, né? E lá vai eu, para mais uma missão difícil nesse festival. A pamonha na chapa do seu bé foi o terceiro prato que experimentei. Fica igual o sanduíche aqui, né? Pera aí. Hum! A massa de milho é caprichosamente assada na chapa. Depois vem o recheio com bacon, calabresa, frango desfiado, salsicha, mussarela, catupiry e cheddar. Olha só o tamanho desse trem. Essa festa é muito importante para a cidade e para vocês. Exatamente. Todo mundo fica esperando ajuda a manter a condição de vida da população. Um rendinho a mais, tá? No bolso de todo mundo que está trabalhando aqui, tá? E a intenção é sempre essa. É vir para cá e se divertir. E comer. Mesmo acostumado, a gente fica ansioso para a festa chegar, para a gente aproveitar e degustar de todos os sabores da festa. Esperando acontecer, né? Porque é muito bom, é muito bom poder participar dessa festa. Isabela já tem o estande da Vovosona, cativo no mesmo lugar todos os anos. O carro-chefe é a Chica Doida, uma receita da matriarca que deixou um legado. Creio eu que se ela tiver o poder de ver hoje, ela está muito orgulhosa da gente estar aqui seguindo o que ela deixou para a gente. A expectativa da organização do Festival Gastronômico do Cerrado e Festa do Milho de Santo Antônio de Goiás é que passem por aqui até o fim da festa, algo em torno de 100 mil pessoas. Isso significa cerca de 10 vezes a população da cidade. E para alimentar tanta gente, haja milho. Algumas dezenas de toneladas devem ser consumidas. Agora, espera um pouquinho. Será que alguém arrisca provarem que seja um pouquinho o prato principal de cada estande da festa? Tem bastante tempo para comer, entendeu? E com um pouquinho de esforço, você come um pouquinho de cada coisa. É muita comida, é muita variedade, né? Então acho que não, tem que... pode até experimentar, mas tem que ser um pouquinho mais de cada para conseguir. Mas não pode comer tudo que está aqui, não. Dá conta. Borda. Essa é a nona edição do Festival Gastronômico do Cerrado e a 14ª Festa do Milho de Santo Antônio de Goiás. O evento movimenta bastante a economia da cidade. Hoje ela se tornou muito importante para o nosso município, para a população, para o comerciante local, que ela gira a economia da cidade, a cidade toda se prepara para esse evento. E hoje nós estamos aqui com 42 estandes, são 42 famílias que estão aqui levando o melhor da gastronomia, o melhor da comida de milho na região metropolitana e para o estado de Goiás. Fiquei com água na boca aqui, viu Douglas? Muito bom. Gente, quem não gosta de comida à base de milho? Não é à toa que ele é nosso queridinho aqui, né? Uma delícia. Que evento maravilhoso. E a gente fala agora de um outro evento, é a AgriShow, uma das maiores feiras agrícolas do mundo, que é realizada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Acompanhe um pouco das novidades que foram apresentadas no evento. Tecnologia é a palavra de ordem por aqui. Inovações que enchem os olhos mesmo de quem não tem ligação com o campo. Olha só esse drone, é quase do tamanho de um carro. Mais preciso e eficiente, o equipamento faz a pulverização bem perto do plantio. O que antigamente não era possível. Às vezes você não alcança uma eficiência com os métodos tradicionais de pulverização e você aumenta a performance utilizando o drone. Ou seja, um exemplo prático é que já tivemos casos em aplicação com uma barra, com um trator. A eficiência do produtor foi de 62% para matar a lagarta do cartucho. Com o drone a gente atingiu 95% de eficiência e ele não precisou fazer uma nova aplicação. Pensando em otimizar cada vez mais a produção e melhorar a qualidade dos alimentos, essa caixa de metal é praticamente um laboratório ambulante. Os grãos são analisados minuciosamente e bem rápido. É literalmente um raio-x do que deve ser plantado. Sem causar nenhum dano ao grão ou à semente, você analisa e consegue saber parâmetros importantes como proteína, teor de óleo, umidade, o tipo de ácido como os ômegas, oleico, linoleico. Então ele te dá sem destruir esses parâmetros que são muito importantes para o mercado. E você sabia que os proprietários rurais têm um banco embaixo dos pés? Isso mesmo, usando uma tecnologia parecida com a da NASA, agência espacial americana, essa empresa consegue descobrir o quanto de carbono acumulado a área rural tem. Com isso, é possível ganhar dinheiro. Desde que o agricultor adote boas práticas agrícolas, nós conseguimos mensurar esse carbono sequestrado no solo, comercializar ele no mercado internacional e gerar uma monetização inovadora para o agricultor. São 800 expositores de várias partes do Brasil, trazendo muitas novidades. Imagina que a tecnologia é para parte econômica, parte agronômica e parte do meio ambiente. Com esses pilares em mente, quem vem investir só quer saber de aproveitar os bons negócios e avanços da tecnologia. Hoje a produção agrícola busca cada vez mais otimizar os resultados. Então, não tem como se otimizar resultados e alcançar produtividades maiores sem investir em tecnologia. É a tecnologia aliada do homem do campo. E agora chegou a hora do quadro Senar Goiás, do campo à cidade. E no próximo dia 13 de maio, o Senar Goiás realiza um dia de campo voltado para a pecuária de leite. Nós vamos conhecer agora a história do produtor Ney Alves, um caso de sucesso da assistência técnica e gerencial. O evento vai ser realizado na propriedade dele em Rio Verde. Serão várias palestras e serviços totalmente de graça. Se inscreva apontando o celular aí para o QR Code que aparece na sua tela. Vem conferir com a gente. Quem vê os pastos verdinhos na fazenda Rio Preto, no município de Rio Verde, não imagina a dificuldade que o produtor Ney Alves enfrentou. Quase não tinha capim. Estava faltando muita comida. Ney tinha pensado em desistir de vender leite e passar a plantar soja. Foi quando ele conheceu o Senar Goiás, através do técnico de campo Guilherme Machado. Aqui a gente iniciou ajustando a nutrição. Aí depois a gente trabalhou em cima da produção de volumoso, em cima do planejamento. E aí pegamos de seis hectares que eles utilizavam antes aqui. A gente pegou apenas um hectare e meio. Fizemos 22 piquetes e assim a gente melhorou bastante as condições do restante da pastagem. O Guilherme, muito atencioso, conversou comigo, fez as contas para mim. Me mostrou que era muito melhor eu continuar mexendo com as minhas raquinhas do que eu migrar para a roça. Com todo o acompanhamento do Senar Goiás, todas as despesas anotadas e melhorias feitas com o recurso de acordo com o que o produtor tinha, a produção de leite em menos de um ano mais que dobrou. O Guilherme chegou aqui, eu estava tirando 180 a 200 litros dia. E eu cheguei a produzir aqui 450 litros de leite dia. Para que outros produtores de leite conheçam a transformação que a assistência técnica e gerencial do Senar Goiás faz na produção e renda, procure um sindicato rural. A ATG, ela consegue mudar a vida dos produtores porque é um trabalho continuado. Então, além da gente trabalhar de acordo com a realidade da propriedade, a gente vem em cima das ações planejadas, a gente vem direcionando a fazenda para fazer um pouquinho, mas fazer bem feito. E a cada passo que a gente dá, a gente vai evoluindo. E para quem quer conhecer de perto como é possível essa transformação num único dia, em 13 de maio acontece o Dia de Campo do Senar Goiás, na propriedade do Ney. Se inscreva totalmente de graça, apontando o celular para o QR Code ou acessando o site Sistema FAEG, Senar e FAG. Então, aproveita agora para conhecer tudo e vivenciar também, ó, já aponta aí o celular para o QR Code e se inscreva. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo da Cidade. Primeiro intervalinho aqui do AgroRecord. Não vai sair daí porque, você sabe, né? É muito rápido. Daqui a pouco, uma entrevista com o novo secretário de Agricultura de Goiás. E ainda, vamos mostrar as atrações da exposição agropecuária de Anápolis, a Expoana. É já, já! Bom, estamos com o AgroRecord deste domingo, já agradecendo a sua companhia. Lembrando que você pode rever todo o programa na íntegra no YouTube. Deixa lá seu recadinho, a gente sempre olha com muito carinho. E também participar aqui do AgroRecord. Só mandar para esse telefone que aparece na sua tela. A sua participação quer sugerir, quer participar, quer mandar uma fotinha fazendo aquela receita que a gente sempre ensina. Está com algum problema na plantação, na horta? Manda aqui para a gente também. Você vai ver agora uma entrevista com o novo secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, o Pedro Leonardo Rezende. Ele que ocupava o cargo de presidente da EMATER. Já tem bastante conhecimento sobre as necessidades do setor agropecuário aqui no Estado. Vamos conferir essa entrevista. Secretário, primeiro, parabéns. Eu tenho certeza que tem um trabalho muito grande pela frente. Nesse momento, o setor, uma parte desse setor, está estremecido com o governo do Estado por conta da polêmica taxa do agro. O senhor chega nesse momento para assumir a Secretaria de Agricultura. O senhor chega como um apaziguador, alguém que já tem uma experiência no setor e que talvez faça essa união entre o setor e o Estado? Exatamente. Na verdade, a gente acredita que toda aquela fase que houve em que os produtores foram informados da necessidade dessa taxa, essa fase já foi superada. A gente pretende cada vez mais convidar o setor produtivo a participar das decisões. Os produtores rurais, as entidades representativas é que serão os grandes direcionadores para a aplicação adequada desses recursos na infraestrutura. E outra informação importante, Nayara, que é importante a gente analisar sobre essa perspectiva. Grande parte dos custos de produção, principalmente o custo de produção agrícola, ele provém da parte logística, da parte de transporte, tanto dos insumos para ser utilizados na produção, quanto no escoamento de tudo aquilo que é produzido. Então, ao realizar investimentos na parte de infraestrutura, o produtor já tem consciência de que aquilo vai resultar em redução de custos de produção. Reduzindo o custo de produção através do investimento em infraestrutura, um dos grandes beneficiários são os consumidores finais. Além disso, Nayara, é importante a gente dizer também, eu falava que aproximadamente 62% das propriedades rurais de Goiás são da agricultura familiar. Esse é um dos critérios de exclusão. Várias cadeias produtivas estarão isentas do pagamento da taxa. Falando só do critério de exclusão de agricultura familiar, 62% estarão isentos. Além disso, cadeias produtivas como o leite também não vai pagar, o segmento de produção de hortifruti, de frutas, de itens básicos, da cesta básica, todos esses segmentos são isentos do pagamento dessa taxa. É um setor muito rico, grande e que não para de crescer aqui em Goiás. Mas tem desafios também, qual que é o principal deles? Talvez um dos principais deles, e eu acredito que essa é a missão principal da Secretaria da Agricultura, é proporcionar ao setor produtivo um ambiente onde esse setor possa cada vez mais se desenvolver e contribuir com os resultados econômicos que o Estado tem prospectado. É importante a gente dizer, Nayara, que o Estado de Goiás hoje ele figura entre os três principais produtores de grãos do país. A gente possui hoje o segundo maior rebanho bovino do país, com mais de 22 milhões de cabeças. Além disso, o nosso grande desafio também será promover a inclusão produtiva da agricultura familiar. A maioria das propriedades rurais de Goiás são caracterizadas como sendo da agricultura familiar. Então, a nossa intenção é elaborar e executar políticas públicas que possam promover a inclusão produtiva desses produtores, proporcionando a eles as condições necessárias para que eles também possam prosperar nessa atividade e também proporcionar o desenvolvimento regionalizado do Estado de Goiás. Teve o caso do mal da vaca louca, que acabou afetando toda a cadeia produtiva da pecuária. Claro que Goiás, como um grande produtor, não ia ficar atrás. Mas a gente tem outras boas notícias. O fim da vacinação da afetosa, por exemplo, também abriu portas de outros mercados internacionais que não compravam a nossa carne porque aqui ainda vacinava. Como é essa relação do Estado, falando com uma relação internacional? O Estado de Goiás é importante que se diga que há mais de 30 anos não tem nenhum caso suspeito ou nenhum foco de febre afetosa agora com a perspectiva da retirada da vacina. O Estado de Goiás hoje não vacina mais contra a febre afetosa. Isso vai nos permitir acessar mercados que antes não eram acessados. Por exemplo, o mercado asiático, que muitas vezes não adquire carne de países que vacinam contra a febre afetosa. Agora, com a retirada da vacina, a nossa perspectiva é que a gente consiga acessar novos mercados. Aproximadamente 20% da carne produzida em Goiás é exportada. Se a gente conseguir aumentar em 5% essa exportação mediante a retirada da vacina, isso vai trazer uma série de benefícios, principalmente com relação aos preços que são praticados, inclusive, no mercado interno. Pois é, você viu aí que o secretário falou sobre a retirada da vacina, da febre afetosa, como vai abrir e já abriu portas para o mercado internacional. E a gente fala ainda sobre esse assunto porque a gente está no mês de maio e o pecuarista deve ficar atento e não perder o prazo de vacinação. Mas dessa vez a gente não está mais falando da febre afetosa, estamos falando da vacina contra a raiva. Muitos pecuaristas já estão acostumados a levar o rebanho para o curral no mês de maio. E neste ano é para vacinar contra a raiva animal. De acordo com a Agrodefesa, os animais de 119 municípios devem receber a dose da vacina. E para essa edição da campanha, foram apresentadas algumas mudanças. A campanha deste ano tem de novidade que todos os produtores em Goiás terão que declarar, mesmo o município sendo obrigatório ou não de raiva, eles terão que declarar os animais. A lista de raiva mudou, então tem que ficar atento para dar uma olhada na lista que ela deu uma mudada. E não esquecer a importância do calendário sanitário. Existem várias outras doenças importantíssimas que o produtor tem que estar atento, como clostridiose, vermifugar os animais, porque isso é importante para a prevenção de doenças futuras e um melhor controle do rebanho. De acordo com o Programa Estadual de Raiva dos Herbívoros da Agrodefesa, no ano de 2019, foram registrados 98 casos suspeitos de raiva. Destes, 43 foram confirmados positivos para a doença. Em 2020, 71 casos suspeitos no Estado e 31 confirmados positivos. Já no ano passado, foram 69 suspeitas e 25 positivados. Já no ano passado, foram 69 casos suspeitos e 25 positivos. Isso significa que nos últimos quatro anos, o número de casos confirmados de raiva dos herbívoros teve queda de 62% em Goiás. Por isso, é importante proteger os animais contra a raiva. Ele causa paralisia dos membros, ele causa salivação, medo de água e uma morte em mais ou menos uns 15 dias. A Agrodefesa tem feito um trabalho com excelência e uma fiscalização bem maior, com um maior alcance, tanto nas fazendas como nas revendas. As revendas foram autorizadas a comercializar a vacina a partir de 28 de abril e a campanha segue até 31 de maio. A normativa estabelece que todos os animais herbívoros, como bovinos, bubalinos, equídeos, ovinos e caprinos, de todas as idades, devem ser vacinados contra a raiva nos municípios classificados de alto risco. A lista dos municípios está disponível no site da Agrodefesa e muitos criadores acabam aplicando a vacina de forma errada. Por isso, esse vacinador de Anápolis dá uma dica importante na hora da aplicação. E sempre usar também uma agulha de 3 centímetros no máximo e aplicar sempre na região do pescoço. Muitos claristas, até os antigos, chegavam a aplicar no cupim. Não é um local ideal, né? Não seria muito adequado porque você pode... É uma região que a pele está muito junto da carne. Então, você atingiria a parte da carne e onde é que depois pode dar hematoma, causar caroço naquela região ali da criação. O frasco com a vacina também deve ficar sempre na caixa com gelo. E isso vai garantir a qualidade do imunizante. A temperatura dela tem que ser uma temperatura adequada. Ela tem que ser mantida sempre no gelo. E quando você coloca essa vacina também na pistola, você deve deixar essa pistola também dentro da caixa de gelo para manter essa temperatura. A Agrodefesa alerta sobre os riscos de não imunizar os animais com a vacina antirrábica. É muito importante a vacinação dos animais contra a raiva, dos herbívoros. Haja vista que é uma doença endêmica no estado e é transmissível ao ser humano, é uma zoonose. Ou seja, tem esse risco de transmissão de animais contaminados para pessoas e também outros animais sadios. Então, para isso, a Agrodefesa realiza um estudo rotineiro de áreas de alto risco, onde são identificados municípios que têm maior probabilidade de ocorrência da doença. E esses municípios são colocados como obrigatória a vacinação nos meses de maio e novembro. Sendo no mês de maio todo rebanho, resistente deve ser vacinado, caprinos, ovinos, equídeos, bovinos e bubalinos. E no mês de novembro, animais de até 12 meses dessas espécies. Nem 119 municípios de alto risco. E depois da vacinação, o pecuarista precisa entregar a declaração online no site da Agrodefesa. Pega o papel, a caneta ou o celular, porque chegou a hora da gente mostrar as oportunidades aqui no AgroRecord. Oportunidades para você se colocar no mercado de trabalho do agronegócio. Maravilha, né? Então, vamos aos custos que são totalmente de graça e vão te capacitar para isso. Tem curso, sabe onde? Vamos aqui, então, ao telão, porque tem curso em Pameri, Manejo Integrado de Pragas, no sistema Soja e Milho. É lá em Pameri, como eu disse, de 12 a 13 de maio. Viu? Telefone, mais informações, o telefone está aí na sua tela, ou você pode ir até o Sindicato Rural da cidade. Vamos lá que tem mais oportunidades. Olha só, curso de Líder Agro, Agronegócio Mercado Futuro. Acontece em Posse, de 19 e 20 de maio. Informações no Sindicato Rural de Posse, telefone aí na sua tela. Não acaba por aí, não. Tem mais oportunidades. Dessa vez, curso de Eletricidade Básica Rural, que acontece em Cocalzinho, de 11 a 13 de maio. Mais informações no Sindicato Rural da cidade, telefone, está aqui na sua tela e tem outros cursos, tá? É só você acessar o site faeg.com.br barra senai e dar uma olhada lá no que tem de oportunidades para você. Ah, que bom o programa para hoje à tarde, né, gente? Você já pensou? Vai continuar aí com a sua família, com os seus amigos, curtindo esse domingo de preguiça? Então, senta no sofá ou na cama e olha só o que tem na telinha da Record para você. A Hora do Faro está imperdível. Um, dois, dois, três. O primeiro episódio da segunda temporada de Casais em Apuros está na área. Hora da gente conhecer os três casais dessa temporada. Carol Nakamura e Guilherme Leonel. Eu vim para dormir aqui. Agora eu sei que tem aqui, eu vou dormir aqui. Vamos dormir ali. Elisa Fagundes e Adson Mery. Pelo menos eu quero ganhar, eu não quero dar uma estrela. Qualquer coisa que eu queria ganhar, eu quero ganhar. Lidy Lisboa e Chaya. Ou vai ou eu desengato. Ou vai ou racha. Hoje, 15 para as 4 da tarde, tem cheiro de sufoco no ar. Os maiores perrengues da vida deles. Tá dando o que que deu? Me lasquei. Hora do Faro. Não vai perder, tá gente? Só reforçando, 3h45 da tarde. Fica ligadinho. A exposição agropecuária de Anápolis terminou ontem à noite. A programação teve atrações para as crianças, rodeios, shows e rodada de negócios no Feirão Agro. A estimativa é de que a feira tenha movimentado cerca de 10 milhões de reais em negociações. O Léo Gonçalves acompanhou tudo. É quase um embaixador da exposição, viu? Na entrada do parque, exposição de máquinas e implementos agrícolas, carros, produtos e soluções para o agronegócio. O Feirão Agro reuniu cerca de 30 empresas que levaram para o parque o que há de novidade para o produtor rural. Energia solar hoje é uma realidade, tanto na cidade, quanto no campo também. São inúmeras vantagens. Uma delas é a sustentabilidade, já vista que hoje uma usina hidrelétrica, um impacto ambiental muito grande. Mas a principal vantagem para o produtor e para o campo, a gente vê mesmo na questão econômica. Um projeto desse, por exemplo, a gente consegue reduzir a conta de energia do produtor a praticamente zero. Ele vai estar pagando apenas o uso mínimo do sistema. Aqui o produtor encontrou facilidades para adquirir produtos e máquinas. 30 empresas montaram estandes no Feirão Agro. Em exposição, máquinas, implementos agrícolas, produtos, serviços e soluções para o agro. A feira terminou neste sábado e a expectativa é de que tenha movimentado de 10 a 12 milhões de reais em negócios. A movimentação de negócios ficou dentro da expectativa, que não era tão grande devido ao atual cenário econômico. Dado o cenário econômico, nós imaginamos que fica em torno dos 10, 12 milhões. Entre os animais expostos, destaque para o gado gir e girolando. No espaço das empresas, a Record TV Goiás chamou a atenção do público da Expoana, que teve a oportunidade de visitar o nosso estande. Teve atração também para as crianças, como a fazendinha com mini animais. Aqui, a meninada teve contato com a realidade da roça. E também andaram a cavalo e até mesmo de charrete. A diversão é garantida. Uns bois do que é tamanho. É bem interessante ver, porque não é comum, né? É bonitinho. É bonito. Muito bonito. É diferente, né? Porque são animais pequenos. E eu acho que chama mais atenção que animal grande. E o parque de diversões foi outra opção de lazer. Aliás, diversão por aqui é o que não faltou. O público lotou a arquibancada da Arena do Rodeio. Nos bastidores, os peões se ajeitaram para encarar os touros, que pesam uma tonelada. Por isso, o Rodeio é considerado o esporte dos bravos. Os oito segundos, às vezes, para quem está assistindo, é bem pouco. Mas para a gente que está ali em cima, a gente não pode levar problemas de casa, problemas pessoais para cá. Aqui a gente tem que aliviar a cabeça, não estar 100%, porque os touros são feroz. O Fabrício é peão profissional. Nasceu em Horizona, mas atualmente mora no México. O desafio diário para ele é lidar com a saudade da família. A maior dificuldade é você estar longe de casa, longe da família, viajando. Atualmente, eu estou vivendo no México, estou morando no México. Então, para mim, é bem difícil estar lá longe da minha família, longe dos meus amigos. Quando o locutor entrou na Arena, agitou o público. Mão lá em cima, essa galera aqui lá em cima! A cada montaria, muita emoção. E ficar oito segundos em cima de um touro parece fácil para quem está de fora. Agora, em cima do animal, a história é outra. Tem medo, só de olhar eles lá, eu já fico com medo, eles caírem lá no chão. O Sindicato Rural de Anápolis apostou novamente na solidariedade. A doação de alimentos na portaria dá direito à meia entrada. Todos os alimentos arrecadados vão ser destinados às famílias carentes e entidades filantrópicas da cidade. É a maneira de nós estarmos participando daquela população mais vulnerável do nosso município. E para encerrar as noites da Espoana, só mesmo com música boa. Que festão, né, gente? Que festa bonita. E você viu o quanto de negócios foram feitos? 10 milhões em negócios. Fora toda a animação, diversão do público. E esse mês, mês de maio, é a Exposição Agropecuária de Goiânia. Pecuária que vai voltar com força total. E claro que a gente vai trazer todos os detalhes aqui no Agro Record. Mais um intervalinho, não vai sair daí, viu? Daqui a pouco, queda no preço da rouba do boi preocupa os pecuaristas. E ainda, uma reportagem especial sobre o dia da roça. Tem trabalho muito pesado, gente. Mas também tem as delícias que vêm da roça, né? Muita comida boa e de dar água na boca. Eu te espero. Não sai daí. E aí? Estamos de volta com o Agro Record deste domingo. Daqui a pouco tem uma matéria muito bacana sobre o dia a dia na roça, a rotina de quem mora na roça. Tá muito legal, gente. Eu tenho certeza que você vai se deliciar, principalmente com as comidas, viu? Agora a gente fala que pecuaristas estão preocupados com o preço pago na rouba do boi. Por isso, preferem, muitos estão preferindo deixar o gado no pasto por mais tempo, ao invés de comercializar. Agora, já que a oferta está em alta. Vamos entender um pouco desse cenário na reportagem da Ana Paula Azevedo e do Plínio César. A Rízia sempre mexeu com o pecuário. Já são 30 anos no mercado. A fazenda dela fica a 50 quilômetros de Rio Verde, no sudoeste do estado. No pasto hoje, são mais de 600 cabeças de gado, das raças Nelore e Anelorado, destinados ao confinamento. Mas os preços da rouba do boi nos últimos meses não são nada animadores. Quando a gente fala na pecuária, e como todo agronegócio, ele é um negócio cíclico que depende do momento. Quando a gente fala na pecuária, a gente está vivendo agora um período muito difícil para a pecuarista, porque é um momento de incertezas. A gente está vendo que o preço do produto final no supermercado subiu muito, porém, aqui na propriedade rural, ele vem só caindo e abaixando o preço e tornando o negócio bem difícil. Por mais que você faça uma gestão dentro da pecuária, quando você olha para o mercado e esse mercado está em declive, ele vai nos prejudicar sim aqui na ponta. Mãe e filho cuidam das contas da fazenda e, diante do atual cenário, é preciso planejamento para evitar prejuízos. Esse gado que a gente está vendo aqui na propriedade do Paulo e da Rízia, já era para ter ido há duas semanas para o confinamento. Mas como muitos aqui da região estão cheios, porque os pecuaristas estão esperando os melhores preços aí no mercado, eles têm preferido deixar os animais assim no pasto. Mas não dá para segurar os animais por muito tempo, porque isso também aumenta os custos de produção. Então hoje a gente consegue ficar duas, três semanas no máximo com esse gado aqui, porque vem a seca e a gente já tem que pensar em trocar os animais, colocar animais menores para aguentar esse período de seca, porque um animal maior vai estar consumindo mais. E hoje como a gente faz um sistema de rotacionado, então você precisa pensar nesse manejo, nessa estratégia. No caso daqui a duas semanas você vai ter que, dependendo do preço, estando alto ou não, bom ou não, você vai ter que vender. Sim, tem que vender, não tem jeito. Ou a gente trava agora o preço no frigorífico, ou a gente espera ver se vai dar uma subida e vende no dia, que eu acredito que vai ser difícil. O preço médio da rouba do boi em São Paulo, capital que é referência no mercado, foi fechado em março por R$ 276,00. Antes era comercializado por R$ 300,00, uma queda de 8,7%. Já em Goiás, o preço da rouba do boi, comercialização para daqui a 30 dias, na semana passada, era de R$ 242,00. Uma das explicações para a queda veio depois da confirmação de um caso de vaca louca no Brasil, que paralisou as exportações para a China. Apesar de ter voltado recentemente, o volume ainda não foi o suficiente para melhorar o cenário no Brasil. E se a oferta está alta nos frigoríficos, era para o preço estar melhor para o consumidor final, que não viu muita diferença no preço, não. Eu acho que está muito caro ainda, tem que baixar mais. Pelo preço que está aqui, deu uma baixada, né? Tem gente que está com, por exemplo, a carne hoje se está encontrando com mais em conta do que a anterior, os meses atrás, né? Por enquanto, o preço está melhor do que a anterior. Mas ainda precisa baixar mais? Está salgado? Se puder, abrachar mais, para a gente ficar melhor, né? Porque ainda está meio salgado ainda. É o que a gente quer, né? Que sempre esteja mais baixo esse preço. Agora, vamos dar uma olhada no mercado agropecuário, até mesmo para saber como que está o cenário de todos, né? Tanto dos grãos, quanto da carne. A gente começa, então, com a cotação do boi, da Arroba, o boi à vista, preço semanal da Arroba, em uma está sendo negociada R$ 220,00, em Goiânia, R$ 233,83. Olha a queda aqui, a variação da semana no estado negativa, 4,5%. Agora a gente dá uma olhada na cotação da soja. A saca de 60 quilos está sendo negociada em Piracanjuba, R$ 116,33. Em Morrinhos, R$ 124,57. Variação da semana negativa também, 0,8%. Agora a gente traz a cotação do feijão, isso mesmo. Vamos dar uma olhada na saca de 60 quilos do feijão. Em Goiânia está sendo negociada a saca R$ 350,00. Em Formosa, R$ 355,00. Variação da semana também negativa, 3,1%. E chegou a hora dele, né? Do milho, que tanto faz sucesso aqui na Safrinha. Vamos dar uma olhada, então, no preço médio semanal da saca de 60 quilos. Em Jataí está sendo negociada R$ 56,33. Catalão, R$ 53,00. Também, variação da semana no estado do milho é negativa, 3,3%. Agora tem aquela hora que eu adoro, porque tem a sua participação no nosso quadro Agro Responde. O Seu Moraes é agricultor familiar em Damolândia. Ele tem uma pequena plantação de mexerica. Veja as fotos que ele enviou para o nosso WhatsApp. O Seu Moraes está preocupado porque as folhas estão ficando cada vez mais amarelas. Ele pede a nossa ajuda para ter uma orientação sobre o que fazer para resolver esse problema. E claro, né, Seu Moraes, que a gente foi atrás de uma resposta para você. E quem vai responder agora e orientar o senhor da melhor forma possível é o engenheiro agrônomo Saulo Brooks. Respondendo aí a pergunta do Seu Moraes, pequeno produtor lá da região de Damolândia, que nos mostrou uma planta raquítica, uma planta amarelada, da cultura dos cítricos, da mexerica poncã. Aquela situação que ele nos trouxe é uma clara deficiência nutricional. E a gente não pode isolar a nutrição porque ali parece que são vários fatores que podem estar influenciando a coloração daquela folha, daquela planta ali. As plantas precisam de 18 elementos para completar todo o seu ciclo. Em maior quantidade são os macronutrientes. O NPK, nitrogênio fosso-potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Então eu sugiro, né, o senhor Moraes, né, tá fazendo uma nutrição reforçada, né, optando por materiais mais, menos agressivos ao solo, né, que não vai salinizar, né. Pode estar utilizando, né, de compostos orgânicos, pode estar utilizando de remineralizadores, né, utilizar do calcário para estar regulando o pH do solo e fornecer cálcio e magnésio também. Então são várias das opções que ele tem de aplicação voltada para nutrição e melhorar a condição e estrutura da plantação dele. Saulo, querido, obrigada. Agora o senhor Moraes faz isso que o Saulo falou, né, para melhorar essa plantação. Porque a mexerica é tão bom, né, gente, tão gostoso, além de ser muito nutritiva. E depois conta para a gente, manda esse feedback, conta aqui para o AgroRecord se deu certo. E você também pode mandar a sua participação aqui para a gente. Tem algum problema? Como eu disse, qualquer plantação, gente, até aquele tomate cereja que você faz, que você planta ali no apartamento, não deu certo, manda que nós vamos correr atrás de uma resposta, viu. O telefone está aí na sua tela, a sua participação, ela é muito importante porque o Agro, ele é feito para você. Esse foi o quadro Agro Responde. Agora você vai ver uma reportagem muito especial sobre o dia a dia na roça. Tem trabalho pesado e muita comida gostosa para encher a barriga da pionzada, que não tem preguiça de colocar a mão da massa. Quem vai mostrar para a gente esse dia a dia é ele, é o Saulo Lopes. E hoje a gente veio aqui na propriedade do Zé Roberto Bruxelles. Bom, Bruxelles! Pô, Saulo! Beleza? É uma satisfação receber. A ideia é mostrar como é um prato do dia a dia da Roça da Lida. É como realmente acontece, né? A cozinheira fazendo a comida, daqui a pouco chegam os funcionários para saborear essa comida. Então você vai lá e pega um maconcho de frango? Isso, eu como não tenho muito a cerimônia, eu vou lá e pego uma maconcha de frango enquanto está fazendo, né? Você sabe o que tem hoje? Hoje eu não sei ainda, não entrei. Vamos saber? Vamos lá! Vamos embora então! Bora! Essa água que corre na cozinha vem da mata da fazenda. O corguinho vai canalizado e passa mansinho na cozinha. Domado. A Joana vai costurando o almoço que vai agasalhar a barriga da pionada. Você já viu uma cozinha dessa? A água é corrente, sai do mar, foi canalizada e vem pra cá. Olha a quantidade de abóbora, gente. Olha aqui, ó. Tem abobrinha, tem abóbora grande. Olha aqui, tem essa abóbora. Eu nem sei os nomes. Quem vai contar pra gente aqui, ó. Tem a mandioca também. Olha que mandioca boa. Será que essa mandioca está enxuta? Ahn? É a mandioca do Chico, não é dura, é macia. Macia? É. Muito bem. Joana, o que nós vamos ter hoje pro almoço? Mandioca frita, arroz com carne seca, molho de abobrinha e macarrão. E o que mais? Uai, já tá bom demais. Feijão! Ô, Joana, me diz uma coisa. Eu tô achando que o Bruxelles combinou com você alguma coisa. Essa comida é boa todo dia, assim, normal, assim? É sim. Ou ele falou que a televisão vinha aqui hoje? Falou não. Deixou pra falar em cima da hora. Então já tava preparado. Já. Hoje eles estão fazendo a manutenção nas máquinas, lavando o caminhão, ajustando o trem da roça, aguardando a colheita do milho safrinha daqui a dois meses. Tô aí, o chefe da oficina aqui, da fazenda, o pessoal tá fazendo a manutenção das máquinas, né? Isso. Plantadeira e tudo mais. Mas o negócio aqui não é o trabalho de vocês, eu quero saber quem é que come mais da sua turma. Aqui tem uns caras bons de comida, hein? O Zé Roberto tá ali no lavador, bate duas marmitas e ainda perde mais. Duas marmitas? Duas. Aquele ali é o meiquilho, ele é magrinho, mas ele come bastante também. Come bastante também? Come. Nós vamos lá falar com ele então. Pera aí. Você é bom na chave de fenda, mas o negócio mesmo é um garfo com a faca que me falaram ali. É, tem que comer bastante, né? O serviço é pesado, né? É, né? Não aguenta parar em pé, né? Pra onde é que vai a comida toda que você come? Ué, vai descendo pra barriga e abaixo aí. Mas e aí? A finura. E aqui? Por que que não aumenta? Sei não. Hã? Hã? Então vamos acompanhar você hoje, caboclo. Enquanto isso, lá no fogo, a carne seca vai imprimindo. A mandioca fumegante dourando. Artes da Joana. A gente tá vendo a carne seca aí, mas a carne seca, Joana, ela tá só cortadinha, né? Só. Ela tá fritando um pouquinho. Agora eu coloquei ela e caldei ela um pouquinho pra tirar um pouco do sal, né? Agora eu vou começar a fritar ela pra colocar o arroz. O marido da Joana tá limpando o milho num cenário de poesia. Francisco, você pegou esse milho na roça ali, não foi? Foi. Acabei de colher lá. É. Esse milho tem quantos dias, hein? Esse aqui vai ter uns 60 e poucos dias. 60. E tá no ponto pra fazer ele refogado? Tá. É? Tá bom. Olha só. Ó, olha aqui. Ó, que beleza. Isso aqui chama boneca do milho, né? Tira. Né, ó. Aí, ó. Olha aqui. É. Pronto. Eu dei a minha parte, viu? Fique à vontade aí. A comida do dia a dia na fazenda é muito simples. A despesa é de restaurante mesmo. Essa aqui é a dispensa da fazenda. E é coisa demais. Né, Bruxelles? Qual a estratégia que você usa pra armazenar tantos alimentos aqui, Bruxelles? É, toda fazenda, ela tem que ter um cardápio variado. Pra ter um cardápio variado, a gente também tem que ter um estoque, uma dispensa que a gente fala aqui, um depósito de produto. E até de panela. Olha pra você ver como essas panelas são enormes. Então, quando eu tô com 10 pessoas, eu uso panelas mais pequenas. Quando eu tô com 50 pessoas, eu uso, a cozinheira, né? Ela vai usar essas panelas maiores. Ela é uma fazenda que ela só planta soja e milho. Então, quando você planta soja e milho, você vai ter, pro consumo da fazenda, só os derivados de soja e milho. Ô, Bruxelles, você é equilibrista também, não? Eu equilibro bem aqui. Você consegue equilibrar? Ó, 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 ó. Olha aí, ó. Você tá bom. Ó, ó, ó. Só abrir a asa aqui, ó. Só abrir a asa, arrasa. Agora segura esses dois ovos aqui, joga cada um pra mão, vamos ver se você consegue, vai. Não, essa aí o Chico me ensinou, mas eu não aprendi. Vamos lá, hein? E no tempo que vai demorar, a gente foi dar uma volta. Ó, os meus companheiros nessa reportagem do Prata Roça, o Bruxelles e o Chico, me chamaram aqui nesse abobral pra me mostrar uma coisa diferente, que a gente mesmo que lida aqui com o agro, você da cidade então, talvez nunca tenha visto, que é uma abóbora bicolor, é uma abóbora brasileira, literalmente. Ó, olha aqui. E até as folhas. Ó, olha aqui que bacana. Ó, verde e amarela. Olha aqui que bacana, olha. Parece que foi desenhada, né, Vicente? E olha as folhas. As folhas bem verde e amarela. Ó, tem outra aqui, ó. Olha as folhas, verde e amarela. Aqui, com o amarelo mais nítido. Agora, a minha pergunta é a seguinte, onde ela é amarela, por dentro também é amarela. E onde é verde, ela é verde, assim ou não? Não. É? É assim? E é mesmo, olha ali. E é verdade, rapaz. Olha aqui, onde aqui é verde, tá mais esverdeado. E aqui é amarelo, tá mais amarelado. Essa é a palma, tão utilizada pra alimentação de gado e até de ser humano, no Nordeste Brasileiro. É que ela é um fruto? E aqui tem o fruto da palma, que chama o figo da palma. Interessante, esse figo, ele é comestível. Então, como você faz pra comer o figo da Índia aqui? Ó, você pega, você quebra ele aqui. Aí você pega e vai com o canivete que você faz aqui, ó. Corte aqui, ó. Você dá muito só da caatinga, que é onde nós estamos no cerrado, né? Isso. Isso aqui foi plantado, ela não daria aqui se não fosse plantado, né? Não é ruim, não? Não. Também não é bom? Tem muitas coisas mais ruins que isso. Mas também tem muito mais coisas mais boas do que isso. Ah, sim. A comida que nós vamos comer da joradá, aquele porinho. Tenho certeza que é melhor que comer o figo da palma. Coisa melhor nos espera mesmo. O pessoal vai se ajuntando na beirada da casa. Primeiro vai chegando desconfiado. Depois, olha esse banco como fica. A hora do almoço aqui na fazenda do Bauzinho, tem uma forma de vibrar junto, entendeu? Criada pelo Bruxelles. Eu vou entrar aqui nessa brincadeira aqui, que é pra... Parece que abre o apetite, Bruxelles? Moço, aí o cara come bonito mesmo. Come bonito mesmo, né? Vamos lá, como é que é, então? É, um, dois, três e... Todo mundo sereno, segurando o ronco do estômago, segue pras panelas. Tá faltando um macarrão. Macarrão, né? Coloca o macarrão, não economiza. Né? Eu coloco mais um pouquinho. Não, tá bom. Tá bom aí? Tá bom o apelido dele? Qual o apelido seu? Magrão. Magrão? É. E come desse jeito? Só na ruindade. Mesa bonita, hora de lembrar o lado alto, que governa a todos nós. Só lembrando que isso tudo aqui foi possível porque Deus nos deu saúde, nos deu alegria e dons pra todos esses homens aqui, cada um no seu trabalho, no dia a dia, e nos alimentar com saúde e alegria, a maior graça que Deus nos deu. Então que essa reunião se repita muitas e muitas vezes, mesmo que nós, que nós, a televisão, não estejamos aqui, o Espírito Santo, que esteja com vocês, sempre abençoando. E eu fico feliz de ver que todo mundo, todo mundo que tem apetite, tem alegria e força pra continuar vivendo, pra colocar esse país pra frente. porque se não fossem pessoas como vocês, a gente já tava há muito tempo já se despedindo dessa vida. Então é com muita alegria que a gente participa disso aqui com vocês. Esse caminho que a gente mostra, cada um tem no peito. Pode não terminar na roça, como esse, e talvez acabe numa mesa com apenas só um outro amigo do outro lado. Mas não se esqueça de caminhar nele quando o seu coração mandar. Que delícia de reportagem, Saulo. Muito obrigada, viu? Que vontade de ficar ali, né? Dentro dessa casa, vivendo tudo isso. Agora as pessoas estão fazendo esse caminho ao contrário. Antes, os pais que moravam na roça, eles queriam que os filhos fossem estudar, fossem ser médicos, advogados, né? Não voltassem mais pra roça, pra vida difícil, enfim, que a roça traz. Mas agora o caminho é o contrário. As pessoas estão estudando na cidade pra se aperfeiçoar e voltar pra roça. Juntando dinheiro, comprando uma terra, é isso, né? Porque é muito maravilhoso viver num ambiente desse. Com simplicidade, mas com muito amor. E com essa linda reportagem a gente encerra o AgroRecord de hoje. Muito obrigada. Tenha um excelente domingo e a gente volta a se encontrar na próxima semana, viu? Uma excelente semana pra você também. Até lá. Tchau. 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 Tchau.